O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está no Japão para participar das reuniões do G7 Financeiro. Eu estou aqui em frente ao hotel em que ele ficará hospedado essa noite em Tóquio. O G7 Financeiro é um encontro promovido pelo chamado Grupo do Sete. Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá para discutir os rumos da economia global. E o Brasil foi convidado a participar das discussões deste ano. O Fernando Haddad vai ser o primeiro ministro da Fazenda e da História do Brasil a participar do G7 Financeiro, que começa na sexta-feira em Migata, uma cidade a menos de três horas de trem-bala aqui de Tóquio, capital japonesa. Verá ainda o encontro dos presidentes do G7 e o presidente Lula também virá ao Japão na condição de convidado na semana que vem. A vinda de Haddad e Lula ao Japão integra a proposta do governo de reinserir o Brasil no cenário diplomático mundial e estreitar as relações com a comunidade internacional após uma postura mais isolacionista dotada ao longo da gestão Jair Bolsonaro. Durante as reuniões, incluindo aí um encontro com a secretária do Tesouro Americano, Janet Yellen, a Haddad quer aproximar-se de seus contrapartes estrangeiros e apresentar o seu plano de voo para a economia brasileira, notadamente o arcabouço fiscal e a reforma tributária.